Numa sequência de vídeos publicados nos stories do seu perfil oficial do Instagram, Neide mostrou-se triste com a capacidade que algumas mulheres possuem de criticar outras mulheres, veja o vídeo e deixe seu comentário. Prontos, vamos aqui falar algumas coisinhas sobre algumas mulheres que deixam-me muito triste por ser mulher, principalmente, a vir para a minha página do Instagram e fazer comentários feios, com esse nível de negatividade muito grande. É o seguinte, cada um é livre de fazer o que quer da sua vida, estão a perceber? E eu, Neide, sou livre de fazer o que quero da minha vida, percebido? Então é o seguinte, tem pessoas, mulheres, não é homem, é mesmo mulher, e é feio, muito feio, você ir para a página da outra mulher e dizer o seguinte, não gostei desse corte, acho que estás com cara de rapaz, acho que isso assado e cozido, meu amor, cada um tem o seu rosto, meu anjo, como estava a dizer, cada um tem o seu rosto, cada um é livre de saber se corta o cabelo ou se não corta, eu Neide cortei o cabelo porque me sinto bem, hum? E eu estou a achar mesmo que estou bonita. Agora, se eu não estou bonita, pega na tua opinião, engole, está a perceber? E vai cuidar da tua vida. Quando eu posto algo no meu Instagram, é porque eu quero postar, está a perceber? A página é minha e eu mando na minha página e quem vier por alguma negatividade, eu vou mesmo bloquear, está a perceber? Porque eu não quero energias negativas aqui, positiva, quem quiser comentar, é livre de comentar, mas negatividade aqui no meu Instagram eu não vou permitir, está a perceber? Então, se quem disser, Neide não gostei, cortaste o cabelo, meu amor e a tua opinião, não respeito, mas guarda, hum? Engola mesmo, tá bom? Obrigada por assistir, concordas com a Neide? Deixe seu comentário e like, obrigada!